O dia a dia dela seria parecido com o de outras mulheres que vivem em um sítio, se não fossem os treinos nas redondezas. 20 quilômetros de corrida. Eloá Wildner não mede esforços para estar nas melhores provas do país. O dinheiro vem de fórmulas bem originais. Cada vez que viaja, ela rifa um novilho. E para garantir o futuro, aposta em outra ideia. Para continuar disputando as melhores provas do país e até no exterior, a Eloá está disposta a investir num projeto ousado. Tirar a roupa numa revista e assim atrair dinheiro e fama. O treinamento garante a boa forma aos 38 anos. Os recursos para a Maratona de São Paulo já estão na mão. Mas ela quer uma segurança maior e está estudando propostas. Eu vou fazer isso por dinheiro, por amor ao esporte. Se eu tiver esse dinheiro, eu vou poder me dedicar mais. Vou poder botar qualidade no meu treino. O dinheiro conta muito mais com as fotos de Eloá, que é reconhecimento. O sonho é se tornar a musa das maratonas. Famosa como a Xuxa, mas não assim. A Xuxa é famosa na televisão e eu sou famosa nas pistas.